Pais queridos, boa tarde. Antes da gente começar, uma coisa que me veio ao coração, e eu vou dar a oportunidade para vocês fazerem isso. A gente não vai quebrar o protocolo porque é um respeito que a gente tem, a gente já fez isso, mas eu gostaria que... O pastor estava falando aqui agora sobre pessoas que construíram essa igreja, sobre a igreja que se formou, essa igreja que se formou firme. Eu não sei se você conhece essas pessoas. Talvez eu... Eu não vou saber reconhecer todas, tá? Mas eu gostaria que você se levantasse e sorrisse para o seu pastor, sorrisse para o seu presbítero, para a Fabiola que está sentada ali, a Esther que está sentada ali. Por favor, gente, pode se levantar, não precisa ficar com vergonha, não. Vocês vão sorrir de máscara, vai dar para ver pelo olho, mas essas pessoas que eu estou falando e a Mônica está aqui, eu não vou saber reconhecer todas. O seu Carlinho estava sentado lá atrás, não sei se ele subiu. Se nós temos valores hoje na igreja, é porque essas pessoas pagaram o preço. Antes mesmo de eu estar aqui, eu tenho pouco tempo que eu estou na igreja, eles estavam muito antes de nós. Então, reconheça-os, valorize-os, o esforço deles. A Fran está aqui também, não deixa eu esquecer de você, não, Fran. E se eu esqueci de alguém, por favor, gente, como eu falei, eu cheguei aqui depois, eu não conheço todo mundo. O pastor Boteci está aqui no cantinho, escondidinho aqui. Reconheçam o esforço dessas pessoas para ensinar vocês, para caminhar com vocês, para te dar exemplo. Não é fácil. Queridos, abrem Daniel. Eu não vou ter muito para falar. Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do 3 ao 8, logo no comecinho do livro. Mais tarde, o rei, o rei da Babilônia, ordenou a Aspená, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens, sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o idioma e a cultura dos caldeus, babilônios. O rei designou-lhes uma porção de área das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento, que levaria três anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre estes estavam alguns jovens vindo de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, Iavé é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. Iazarias, Iavé é o meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel protege a sua vida. A Ananias denominou Sadraque amigo do rei. A Misael nomeou Mesaque, quem é como Deus lua. E a Azarias deu nome de Abde-Nego, servo do Deus Mercúrio. Daniel, porém, decidiu que no seu coração não se tornarem puro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à sua mesa, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Amém? Queridos, o pastor falou aqui agora sobre uma nação, sobre você ser referência dentro da igreja. E eu vou continuar nessa linha de raciocínio. Uma coisa que eu faço, um adendo rápido aqui. Fiquem atentos aos nomes que vocês dão para os seus filhos. Eles vão ser importantes. Vocês vão entender comigo aqui. O nome do seu filho tem importância. Aqueles que já escolheram, dê novos nomes. Abençoe-o de outra forma. E aqueles que vão ter oportunidade de escolher, escolham com sabedoria. Queridos, está difícil ser igreja no mundo hoje? Está difícil ser igreja no Brasil hoje? Na sua cidade? Na sua escola? É difícil para você? É difícil para mim. Eu me esforço. Mas é difícil. A gente tem momentos da nossa vida, estudo, projeto, sonho, casamento, projeto profissional, de família, está ansiando ser avô alguns, que os filhos deem netos para eles. Todos nós temos esses planos, esses sonhos. Em cada um desses momentos, é normal que você vai passar por várias situações na sua vida. E o texto que nós lemos, ele vai falar da formação de quatro jovens. Aqui é o comecinho do livro de Daniel. A gente tem mais 12 capítulos aí pela frente. Conselho vocês a... Recomendo que vocês leiam com oportunidade. A gente vai passar por alguns pontos aqui. Mas aqui vai falar da formação deles, do começo da caminhada deles. Eram jovens, seus 15, 18, talvez 20 anos no máximo, nobres, estavam dentro da realeza de Jerusalém, quando ela foi sitiada, e foram escolhidos pelas aparências que a gente lê aqui no versículo 4. E foram levados. Foram levados cativos para uma nova região, um novo local, uma nova cidade, uma nova cultura. Eles foram ensinados, como está aí no final do versículo 4, eles foram doutrinados naquela nova cultura, naqueles novos ensinos, naquelas imperfeições que a Babilônia vai ter. A Babilônia não é terra deles, a Babilônia é um reino diferente, é uma cultura diferente. Eles vão ser ensinados na ciência daquela época, nos conhecimentos que a Babilônia tinha, e a Babilônia era tida como um celeiro científico da época, muito desenvolvido. Eles também vão ser ensinados em algumas outras coisas, que a própria palavra de Deus, que eles conheciam bem, os contrariava, como feitiçaria, adivinhações. Eles vão ser recolhidos para a corte do rei, como magos, como conselheiros do rei, no sentido de orientar naquelas questões que o rei normalmente não saberia responder. A gente vê nesse livro que são questões bem delicadas, questões bem especiais. O rei não os consultava simplesmente por qualquer coisa. E eles vão escolher, ou têm a escolha de se posicionar, como Daniel estabelece no versículo 8. Nós não vamos tomar a mesa, nós não vamos nos alimentar, nós não vamos receber da Babilônia essas particularidades, essas coisas fáceis e boas que vão vir. E ele estabelece um acordo com o servo do rei, está na sequência aí, eles vão se alimentar de uma forma diferente e eles começam a desenvolver a vida deles lá. E, queridos, como eu falei, o nome é importante. Quem lembra o que eu falei dos três primeiros amigos aí, as Arias, Misael e Ananias? Vocês lembram o que eu falei sobre o nome deles? Yavé é misericordioso, Yavé é meu socorro, ninguém se compara a Deus. Eram exaltações claras a Deus através do nome desses meninos. E você conseguiria pensar isso se você fosse um exilado? Yavé é o meu socorro. Ele acabou de ser tomado o cativo de dentro do seu povo e foi levado. Yavé é misericordioso, isso foi por causa do pecado dos meus antepassados, dos erros dos reis, dos líderes antigos da nação que não respeitaram os profetas. Isso aqui é a consequência, veio o castigo na Babilônia. Ninguém se compara a Deus, mas a nação de Deus foi subjugada por uma outra nação. Essas lutas vêm no nosso coração todos os dias. Quando a gente olha para o lado e vê alguém prosperando mais do que a gente, a gente fala, não, mas eu fui fiel a Deus e eu não estou sendo. Eu não estou prosperando, eu estou com dificuldade. quando a gente olha para o outro e vê a diferença na vida dele e vê ele sendo restaurado de enfermidade, sendo curado, lutando, e eu perdendo meus parentes, eu perdendo entes queridos. Nesse período de pandemia, isso aconteceu com diversas pessoas aqui, eu não preciso de listar. Nessas horas é difícil você olhar e para eles também era. Para eles também foi difícil. A consequência, querido, se você for lá no capítulo 3, versículo 16 e 18, eu vou ler com vocês rapidinho. Então, Sadraque, Mesaque e Abidinego, agora com os nomes babilônicos, responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defendernos diante de ti. Se fomos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus é lá, a quem cultuamos pode livrar-nos e ele nos livrará das mãos da majestade. Independente das dificuldades, independente das circunstâncias, eles olham para o rei e respondem, independente do que você pode fazer, eu conheço um Deus que pode fazer muito mais, ele é misericordioso, ele é meu socorro, e se ainda assim ele não for isso, ninguém se compara a ele, independente do que ele faça. O senhor pode ter qualquer autoridade que tenha, ela é constituída por Deus, ninguém é maior do que o meu Deus. Isso estava no nome deles. Se o rei entendesse hebraico, ia saber o que estava dizendo no nome de cada um deles. nós também somos jogados em fornalhas, não tão quentes talvez, cada um com a sua dificuldade. E você tem lembrado que a véia é misericordioso, que a véia é o seu socorro, e ninguém se compara ao seu Deus? E se mesmo se ela queimar, ninguém se compara ao seu Deus, porque essa foi a resposta desses meninos para o rei. Não foi para qualquer pessoa. Eles não estavam respondendo para um colega de trabalho, para uma vizinha, para um vizinho, eles estavam respondendo para o soberano da maior nação da época. Qualquer coisa que o senhor pode fazer, não se compara com o meu Deus. Qualquer coisa que você se pensar em fazer, meu Deus é maior. E eu não vou me prostrar. Eu não vou adorar a sua estátua. Porque essa era a consequência, o castigo era a consequência disso. Nós não vamos nos curvar. O pastor falou aqui da igreja que sofre porque as pessoas se curvaram. Porque as pessoas esqueceram de quem Deus é. E que ninguém é maior do que ele. Queridos, a consequência, o final da atitude deles, está lá no final do capítulo 3. Então Nabucodonosor exclamou, bendito seja lá o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, que enviou o seu malaque anjo e livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas próprias vidas e preservar culto e adoração a outro Deus que não fosse lá, Deus. Diante desse acontecimento, eu decreto que toda pessoa, de qualquer povo, nação, cultura e língua, que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o nome de Sadraque, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja sumariamente esquartejado e sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto, de fato, não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. Você já conseguiu defender o nome do teu Deus ao ponto do outro rei reconhecer? Você já defendeu o nome do seu Deus diante das pessoas ao ponto que elas reconheçam o poder do seu Deus? Isso é o que está faltando para a igreja hoje, para a sociedade hoje? Porque aqui nós não estamos falando só de igreja. Você já conseguiu mudar uma lei do seu país em favor do seu Deus? Porque o decreto aqui era que quem falasse qualquer coisa contrária a Deus deveria ter a casa queimada e seria morto. Vamos continuar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de Daniel. Deus é meu juiz. Esse é o significado do nome dele. O texto que a gente leria, eu não vou esticar muito, mas você procura aí. Capítulo 6, versículo 3 e 4. Depois o capítulo 6, versículo 5 também. Nesse capítulo 6, o que vai acontecer? Novamente, as pessoas olham para Daniel. Daniel tem o favor do rei. Daniel é escolhido como um dos governantes da nação e não demora. O rei olha para Daniel e fala, não, ele é o governante dos governantes da nação. Ele é melhor do que um governante. E aí aqueles outros que estavam com ele falam, não, ele não pode ser, mas o que a gente vai fazer contra ele? E começam a olhar para Daniel. Colegas de trabalho, faziam a mesma coisa. Um colega do outro, cada um responsável por uma região. Eles olham para Daniel e falam, o que eu vou encontrar contra Daniel para eu levar para o rei? E eles vasculham toda a vida de Daniel. Aí eles só chegam a uma conclusão, se não for nada com Deus, o resto não tem de errado. Se nós não futucarmos nada a ver com Deus de Daniel, as outras coisas nós não conseguimos apontar. Vocês conseguem entender que é isso que falta na igreja hoje? Não ter o que os outros apontar, não ter o errado para os outros jogarem na sua cara e for na autoridade e falar, olha, fulano é assim, está vendo? Ele rouba de você. Essa era a vontade dos governantes, porque eles faziam isso. Então eles queriam encontrar em Daniel a mesma coisa. Eles queriam encontrar em Daniel um caráter inaprovado, ou desaprovado, desculpa a palavra. Eles não encontraram. E aí eles chegam no versículo 5, eles concluíram e murmuraram entre si, nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei de Elá, seu Deus. Queridos, o dia que você for encontrado dessa forma, você está aprovado por Deus. E eu também, também estou lutando por isso aqui. O dia que, na minha vida e na sua vida, a única coisa que as pessoas possam apontar de errado é a sua adoração fiel ao seu Deus, você está no caminho certo. Se você olhasse para si mesmo hoje, eu não vou pedir para você olhar para os outros não, mas olhe para si. O que você encontra? Como o Caio falou aqui, se você olhasse em um espelho, o que você veria? Eu encontraria alguns pontos que eu preciso melhorar. Eu poderia fazer uma lista, não coloquei aqui, não. Mas tem, todos nós temos. Daniel também tinha. Daniel não era santo, estava perfeito 100%, Daniel tinha as falhas dele, como qualquer ser humano, e lutava com ela também, e lutou com ela de diversas formas, porque a consequência daqui é que ele não se dobra. É levantado um decreto do rei que fala que quem adorar a Deus, ou qualquer Deus, quem fazer qualquer adoração que não fosse para o rei, seria jogado na cova dos leões. Daniel orava três vezes ao dia nessa época. Não preciso nem falar que nenhuma das três, ou nas três, ele foi encontrado orando pelos seus opositores. Foi jogado na cova dos leões. O rei triste, o rei se entristeceu em fazer isso com ele, mas era um decreto real, tinha que ser cumprido. Os leões não fizeram nada com ele. A consequência, Daniel foi exaltado à posição que ele seria, como governador, o mais alto governador da Babilônia, os seus opositores foram comidos pelo leão no lugar dele. Esse é o favor de Deus na sua vida, se você quiser. Essa é a escolha que Deus tem para você e para mim, se nós quisermos nos levantar como igreja. Existe uma promessa, queridos, para nós. Uma promessa que permanece. Se a gente fosse pular um pouquinho, a gente ia lá para Mateus 5, versículo 6, 7 e 8. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, serão fartos. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Daniel e os seus três amigos aí, como a gente lembra, mas todos eles têm nome, como eu falei, nomes importantes. Os quatro, eles entendiam isso aqui antes de Jesus falar isso aqui. Isso já estava na lei antes, mas eles entendiam. E se esforçavam para viver bem-aventurados, para viver de maneira reta, digna diante de Deus, mesmo na nação mais corrompida que eles tinham na época. É uma promessa que Daniel recebeu lá no capítulo 12, no versículo 13. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Se você abrir no capítulo 12 de Daniel, deixa eu ler para vocês, o último versículo do livro. Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás, e então, no final de tudo, dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua. Aqui é Daniel falando direto com a representação de Jesus e recebendo a promessa de que ele descansaria em paz e seria restaurado. Nós não sabemos o começo da vida de Daniel nem o final. Essa aqui é a promessa para o final da vida dele. Ainda vai viver mais um tempo. Essas promessas estão aguardando eu e você. Essas promessas permanecem, independente do tempo. Daniel tomou posse dessas promessas antes mesmo de Jesus estabelecê-las para nós facilmente. Queridos, a igreja espera por nós. A igreja precisa de pessoas como Daniel e os seus amigos, Ananias, Israel, Asarias, que levam no nome a exaltação a Deus, e levam na vida a exaltação a Deus. que vivem retamente e corretamente diante de Deus, em que as pessoas não encontram motivos para apontar desvios, em que as pessoas buscam, levantam em toda a vida, na minha e na sua vida, e não vão encontrar desvios. Eu creio nesse tempo, no tempo da vida dessa igreja, no tempo da vida de cada um em que a gente é encontrado dessa forma. eu espero por esse dia na minha vida e na sua vida. Porque, como o pastor falou, está faltando. Nos tempos de enfermidade, de doença, nos tempos de necessidades, nos tempos da faculdade, da escola, não sei se vocês prestaram atenção, quando eu falei no começo, Daniel foi ensinado em diversas ciências da Babilônia. Ele reteu aquilo que era bom e com a sabedoria de Deus a usou. Mas aquilo que não era próspero de Deus, não era bênção de Deus, não era abençoado por Deus, não deveria nem existir, ele rejeitou e não usou. Aquela mesma arte que os adivinhos faziam de adivinhar sonhos, de prever futuros, de olhar para o céu e ficar prevendo nas estrelas o futuro, Daniel se dobrava diante de Deus e perguntava a Deus a resposta do sonho do rei, o sonho que ninguém, nem o rei, tinha revelado e ele tem essas respostas. E ele se torna importante diante do rei pelas coisas que Deus fez através dele na Babilônia. Daniel consegue mudar, junto com seus três amigos, também uma das nações mais corrompidas da época, uma nação completamente contrária a Deus e duas vezes, por duas vezes, reis decretam a autoridade de Deus sobre a vida das pessoas ali naquele momento. Nós temos essa oportunidade. Eu tenho essa oportunidade. Nós temos o dever de nos posicionar na nossa nação. Nós oramos aqui que a gente quer que o Senhor seja soberano nas nações. A Kathleen orou por vários estados, pelo Brasil e pelo mundo. Deus espera que você se levante para que ele seja soberano nas nações. Ele te levanta para ser soberano nas nações através de você, através de mim, através da sua vida, através da minha vida, através do seu caminhar. Ele começa soberano na sua cidade, na sua vizinhança, ele começa soberano na sua rua e vai aumentando. Até que ele te coloca numa posição de destaque, você vai ser soberano, ele vai ser soberano através de você, lá onde você estiver. começa com pouco e termina com muito. Queria dizer, esse é o nosso chamado hoje, eu queria que vocês colocassem de pé. Eu não tenho muito mais a falar. A esperança da nossa nação está nas nossas mãos, está na sua escolha. Existe uma promessa de Deus. Nós somos estrangeiros, embaixadores de Cristo aqui. Ou seja, a nossa origem é o céu, o nosso destino é o céu. Nós saímos de lá e para lá a gente vai voltar, independente do que aconteça aqui. Independente se tem leão, se tem fogo, se tem professor, se tem chefe, se tem governo, se tem prefeito, não sei. Eu não sei aonde você lida, eu não sei com quais pessoas você está diretamente interligada. Eu só sei que Deus pode se manifestar através de você na vida delas. E você talvez vai ter que se levantar contra elas. Nas ofertas, nas oportunidades que elas queiram te dar, o nosso dever é não nos prostrar diante delas. E responder, nós não nos prostraremos. Nós permaneceremos honrando a Deus e somente a Deus. Nós só entregaremos louvor ao nosso Deus. nós não vamos nos prostrar diante de nenhum Deus, de nenhuma responsabilidade, de nenhuma autoridade que não seja vinda do nosso Deus ou de acordo com o nosso Deus. Somente ao nosso Deus. Querido, eu tenho uma promessa, uma promessa ainda maior, que nada vai te separar de Deus. E à medida que você for se esforçando, menos ainda as coisas vão se separar de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus, independente da circunstância, independente da dificuldade. A gente vai cantar uma canção, eu vou encerrar por aqui, os pastores vão orar por nós. E se você quer se levantar nessa nação para ser essa referência, para ser uma resposta para a necessidade da nação, para a necessidade da igreja, você vai sair, os pastores estão aqui e vão orar por vocês. Eu vou descer porque eu preciso também de oração.